Fala meu amigo advogado, nesse vídeo nós falamos sobre áreas do direito empresarial com a visão de um advogado que se tornou especialista em grandes varejistas no mercado. Ele conta detalhes, como ele conquistou o primeiro cliente e como isso levou ele a uma carteira muito maior dentro do mesmo segmento e hoje possibilita que ele cresça de forma especializada e também atraia novos negócios de maneira recorrente para o escritório. Lembrando a você que este é apenas um course do Three Mind Cash que nós gravamos semanalmente aqui, sempre abordando questões como áreas do direito pouco exploradas ou oportunidades de nicho, como ganhar dinheiro na advocacia e obviamente marketing jurídico e marketing digital para advogados. Neste episódio nós tivemos a presença do Lan Ferreira, ele é especialista em direito tributário, já deu aula de pós-graduação no assunto e ele revela detalhes, os bastidores de como captar clientes e fazer uma boa gestão da sua carteira e obviamente fazer com que o seu escritório cresça num mercado tão competitivo. Bem legal, bem legal. Deixa eu dar uma pivotada aqui de novo, vou passar para áreas do direito empresarial. No Iguachema e Ferreira, vocês atuam no consultivo e contencioso, mas vocês acabaram criando algumas especializações de nicho, você até citou aqui já o varejo com uma delas, mas você se destaca até a tua formação toda no tributário e também consta lá no LinkedIn que você fala sobre a consultoria completa, importação e exportação. Então eu queria te perguntar o seguinte, cara, como é que você deu esse processo? Foi acontecendo, ou lá desde o começo você já falou, não, vou já me especializar no tributário, porque eu sei que aqui pode ter um recurso legal do ponto de vista financeiro. Como é que está essa onda do tributário que a gente vem percebendo? A gente que está aqui e recebe quase 100 contatos por semana de advogados, a gente vê muito advogado migrando e querendo ganhar dinheiro com o tributário, porque de fato tem algumas causas ali que são bem relevantes. Conta um pouquinho desse posicionamento e daí na relação tributária para a gente. O tributário sempre foi o menino dos olhos, tanto da minha parte quanto do meu sócio. A gente sentiu uma dificuldade muito grande quando a gente montou o escritório para atuar no tributário. A gente tinha o conhecimento, conhecia as teses, conhecia a parte técnica, mas a dificuldade é muito grande de você entrar nas empresas. É uma área muito delicada de toda empresa. Você tem que abrir livros, abrir registros, às vezes tem informações ali que são estratégicas da empresa. E na época que a gente abriu o escritório eu tinha 22 anos, meu sócio 25, 24. Nossa, os dois super novos. Super novos, com pouca experiência prática. A gente já tinha feito uma pós-graduação de bastante relevância, estudava bastante, o sócio já publicava alguns artigos na área. Mas assim, a parte prática realmente a gente não conseguia vender para o cliente. Você teve que olhar alguns números ali e falar, meu Deus do céu, olha o tamanho disso aqui. O que eu faço com isso aqui? Não, e nem chegava, ninguém abria essa oportunidade para a gente, porque realmente a gente está falando de algo muito estratégico. Hoje eu entendo isso perfeitamente. Quando a gente já tem essa confiança dos clientes, a gente entende. E não estamos falando de, ah, não dá para vir porque tem alguma coisa errada. Não, é porque é um número estratégico. Às vezes a estratégica financeira do cliente está ali, no tributário, no fiscal, no contábil. Então a gente começou querendo o tributário, não conseguimos o tributário de início. Então a gente foi, não, o tributário está onde? Está nas empresas. Então vamos entrar nas empresas de alguma outra forma. Legal. Escolher outra porta de entrada. É, vamos no consultivo, vamos talvez começar ali dando assessoria na parte de contrato, consumidor. E a hora que der a oportunidade, você fala no tributário. Vocês passavam a conversa no cliente esperando, mas de olho no tributário. Ganhando a confiança, ganhando a confiança, ganhando a confiança. Você sabe, a conversa é um bom sentido. Vamos resolver esse problema aqui, mas mal sabe ele que tem um problema maior. Sim, eu tinha sempre com foco no tributário. Muito bom. Isso o Guilherme falou é verdade. O tributário, além de ser um desafio, um prazer pessoal, quem gosta do tributário, gosta. Tem prazer, que nem o criminalista, o pessoal do direito ao trabalho, gosta daquilo. Tem uma relação de afinidade com essa área do direito. E tem as teses que são muito bacanas, tem muita discussão na parte acadêmica, nos próprios tribunais, os volumes normalmente são altos. Então é rentável realmente o tributário. Mas é rentável como qualquer outra área do direito também, porque o tributário tem várias áreas. Dentro do tributário você pode trabalhar com pequenas ações, você pode trabalhar com empresas de pequeno porte, você pode trabalhar só com importação, você pode trabalhar com as teses que são mais comerciais, aí sim se trabalhar com volumes grandes. Tem nichos dentro do tributário. Nossa, muito. Dentro do próprio tributário existe uma infinidade de mundos. Você pode se especializar na parte estadual, de CMS, pode trabalhar na parte federal, parte de importação, exportação. Mas como é que você vê essa questão além do tributário? Você já citou, poxa, começamos, não deu muito certo, mudamos a porta. E aí começamos no consultivo, societário. Como é que você veja essa questão de especialização? Tanto a gente fala, puta, tem que ser nicho, tem que escolher, por exemplo, você tem lá importação, exportação, mas vocês falaram bastante do varejo. Como é que você chegou no varejo? Foi por acaso? Vocês foram ampliando essa base de clientes? Foi por acaso. Foi por acaso. A gente sempre quis empresa. Quando a gente fala de empresa, você pode estar falando com indústria, comércio, você pode estar trabalhando com e-commerce, hoje, que está muito em alta. E um dos nossos primeiros clientes foi uma rede de varejo bem conhecida de Curitiba. E onde acabou, com esse nosso tipo de contato, conhecendo a operação, conhecendo o cliente, nos permitiu conhecer muito bem o segmento. Legal. E a partir disso, eu acho que a gente começou a migar para outra, quando um contador dessa empresa nos indicou para outra empresa que ele atendia do mesmo segmento. Então, a gente já tinha afinidade com a área, já falava a linguagem daquele empresário. E a partir disso, foi surgindo. Então, hoje, a gente atende umas oito, nove varejistas de Curitiba. E foi algo que não foi... Ah, não. Quando a gente montou o escritório, vamos atender varejo, vamos focar na... Não. Há quantos anos isso aconteceu? A gente montou o escritório em 2011. Esse cliente surgiu em 2013. Você acha que de lá para cá mudou isso ou não? Hoje dá para o cara assim, o que você diria para o advogado que está ali no júnior, querendo ir para o escritório, se especializa para você conseguir o primeiro? Eu acho importante a segmentação, a especialização técnica, porque hoje o técnico é muito importante, é o que diferencia o advogado do outro. Até antes de começar a gravar, a gente estava falando aqui do número de advogados hoje que existem no mercado, a parte técnica é o que você vai diferenciar. O atendimento ao cliente, que eu confio muito nisso, somado com a parte técnica. Então, a especialização é muito importante, porque o direito é muito dinâmico, então, de repente, você está em uma área do direito, como o nosso, do tributário, sai uma regulamentação, um decreto, um refiz, você tem que estar de olho naquilo, você tem que viver aquilo, você tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar naquela área do direito. Não, você está para trás, porque o advogado que está do lado ali ele está fazendo isso, e ele vai estar mais atualizado, mais informado que você. Mas eu acho que também você não pode ficar com a porta fechada, porque você fica esperando, não, eu vou, que nem a gente, tributário, tributário, tributário. Se a gente ficasse esperando o tributário, a gente provavelmente estava até hoje sentado esperando atuar no tributário. Cara, sabe que tem uma história interessante? Tem um grande amigo, meu padrinho de casamento, o Elton, e ele fez isso, ele ficou esperando o tributário e tal, mas ele tinha alguns contatos, o pai atuava em uma grande empresa, então ele tinha algumas ligações que favoreciam. Cara, ele ficou quatro anos, eu lembro que a gente já estava uns amigos da mesma idade, isso é bem comum, já estavam ganhando dinheiro, trocando de carro, viajando e tal, e ele estava lá, ele tinha um palhozinho, cara, um palhozinho velho, e ele ficava lá com um palhozinho velho, cara, quatro anos. Daí eu sempre falava para ele, Tom, você tem certeza? Ele falava, tenho, cara, resiliente, cara, olha, você tem um amigo resiliente desse cara. Aí passaram quatro anos, ele falou, Gui, um dia ele me ligou, falou, saiu, a gente é bem chegado, somos amigos mais antigos, saiu, eu falei, caramba, mas quanto foi? Ele falou, depois eu te conto, é porque eu sabia que as casas eram grandes. Aí quando saiu, cara, ele falou assim, a primeira coisa que eu fiz, foi primeiro ir lá nos meus pais e tal, aí a segunda eu passei na loja da BMW, e fiz um presente para a BMW. Vou tirar o atraso. Cara, eu achei, no primeiro momento, eu falei, pô, Pia, mas tenho certeza de fazer isso, era pouco perto do que ele tinha ganho e tal, mas ele falou, cara, mas é que o suor foi tão grande, que me dei de presente aquilo, sabe? E depois eu entendi ele, ele me compartilhando e tal, não mudou quem ele era, mas foi legal porque ele subiu um degrau e falou, pô, agora vou estar mais tranquilo. Ele guardou todo o restante do dinheiro, então, super mérito dele, como é que é o nome dele? É Tom? Wellington. 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 Wellington Luiz Paulo. te entendo, cara, te entendo. O começo da advocacia, para quem começa é isso, você vê outros amigos que trabalham em tribunais, são assessores, trabalhando já em algumas empresas, ganhando já bem, né? E você ali, né? Então, todo mundo já está viajando, viajando para fora, você não consegue nem ir para o litoral aqui, né? Mas sabe o que eu achei interessante? Um dia a gente estava conversando com ele, ele perguntou assim, ele falou, cara, se eu falar para você daqui 4, 5 anos, eu te dou o caminho das pedras, você vai ganhar uma bolada, você vai ganhar uma grana legal. Você acha que é muito tempo? Ele fala, não. Então, beleza, então eu te dou o caminho das pedras. Só que quando você fala isso para o cara, o cara fala, não, 4, 5 anos, se eu ganhar isso aqui, eu fico, beleza. Mas na hora que ele tem que passar por aquilo, o dia a dia é muito complicado. Passar pelo caminho é totalmente diferente. Não passa, é mais difícil. O dia a dia é muito complicado, né? Então os amigos estão viajando, a gente falando de coisas básicas, mas no dia a dia você sente, você não pode sair para jantar, você não tem, você está com aquele carrinho da faculdade ainda, né? Quem tem um carro, né? Que já é uma outra realidade, né? E aí você tem que ainda ficar esperando, né? Tipo, vai saber se você só daqui. E você vai ficando para trás, né? Vendo as pessoas para frente. Então você tem que botar aquela cenourinha na frente e falar, é esse aqui, uma hora eu vou pegar, uma hora eu vou pegar. Legal. Deixa eu ainda te perguntar, dentro dessa área do direito empresarial, a gente já conversou com muita advogada que fala sobre a necessidade de especialização e outros que falam sobre ser o full service para o cliente e não ter um certo ou errado, né? Porque não dá para abrir uma porta às vezes, abrir uma brecha, eventualmente até para um outro escritório atender aquele cliente. Como é que você enxerga hoje vocês tendo várias especializações e vários clientes, por exemplo, no varejo que devem ter demandas diversificadas para solucionar, né? Por exemplo, às vezes cai uma causa lá, sei lá, um trabalhista e puxa, não é área do escritório. Você sempre atende ele de alguma forma ou você resolve com o parceiro? O que você recomenda para os escritórios que ficam com esse dilema de não atender uma causa ou sempre atendem tudo o que o cliente precisa? Não, esse ponto é importantíssimo e eu vou falar com muita propriedade que a gente tem os dois cenários dentro do escritório. Os dois cenários. Tanto clientes que a gente acaba cuidando de toda a área, toda a área mesmo, desde o consumidor, trabalhista, empresarial, tributário, planejamento, etc. Quanto outros clientes, tem outro cliente meu que também é um case bacana que a gente foi ficando tão próximo, tão ligado às áreas estratégicas das empresas, né? Participando de reuniões dos mais diversos assuntos que o direito já não era o principal foco da reunião, mas todo mundo já queria aquela tua opinião estratégica, né? O ponto de vista jurídico, às vezes, de uma operação. Você poderia ter algum impacto, algum reflexo, etc. E chegou nesse cliente e ele falou, cara, eu não quero mais que você perca tempo analisando o contrato, eu não quero mais que você perca tempo no contencioso, não quero nada, eu quero que você esteja aqui com esse tempo disponível. Então, a partir de agora, eu quero que tu terceirize as outras áreas do escritório, inclusive, para ter o teu respaldo, a tua análise dos serviços de contrato. Uma conversa, eu acho que muito, já aconteceu já há algum tempo, assim, Guilherme, eu não sei como foi na época, mas eu acho que sim. Você deve ter se envolvido no estratégico, Isso. Você é importante para isso, só que você está gastando o teu tempo em outra coisa. Isso. Eu quero que a gente formou mentora, assim. Eu acho que foi uma sugestão minha de terceirizar, então, em outras áreas, ele falou, pô, melhor ainda, porque, inclusive, você é que vai fiscalizar, porque é muito difícil para o empresário, né? Você tem uma ação trabalhista, faz acordo ou não faz acordo? Sim. Não sabe. Consumidor, faz um acordo ou não faz acordo? Você tem uma ação, às vezes, envolvendo uma parte contratual alta. Putz, o advogado juntou as provas que ele deveria juntar, ele fez o trabalho bem feito, ele fez tudo que estava ao seu alcance, então, às vezes, o empresário não consegue fazer essa análise. E alguém para confiar, porque ele não consegue visualizar tudo, conferir cada contrato, saber se... É uma relação engraçada, né? Porque você se torna um advogado conversando com outro advogado e, às vezes, cobrando outro advogado, né? Exatamente. Então, nessas áreas, a gente acabou terceirizando. Então, contratou um escritório trabalhista para cuidar do trabalhista, um escritório cível para cuidar do contencioso, parte de contratos, um escritório para cuidar de planejamento sucessório, empresarial, então, tudo isso daí sob a minha gestão. E tem um outro contrato também que funciona tão bem quanto que a gente cuida de tudo. Desde o... Porque o cliente não falou, não quero ter que conversar com outros escritórios, não quero conversar com outro advogado, eu quero ter um escritório. Ou seja, a gente atendeu a necessidade de cada cliente, que eu acho que é o mais importante. Que é o atendimento personalizado que você comentou, né? Exatamente. Se um cliente queria esse formato, a gente atendeu. O outro cliente queria outro formato, a gente conseguiu atender também. Também dá trabalho, porque você precisa contratar um advogado para consumidores, você precisa contratar um advogado para o trabalhista, você precisa... Você corre o risco também, né? Sim. E revisar tudo. A tua parte operacional fica também complicada. Então, o tempo é limitado, né? Mas é importante que você consiga atender nesse dado do cliente. Que é o que eu falo hoje para todo advogado. Eu vejo muito advogado hoje montando escritórios, se preocupando com muita questão, de imagem, etc. Mas eu falo, cara, o feijão com arroz ainda é o atendimento ao cliente. Não importa qual o cliente. Não, isso é que vai ser, né? O feijão com arroz é isso aqui. O resto, porra, show. Invista em tudo que você possa investir, na estrutura do escritório, até na parte de marketing. Cara, mas se você não focar na parte do atendimento do teu cliente, de você atender nesse dado do cliente, eu entendo que o advogado tem que ser um pouco humilde nesse ponto. Sim. E eu percebo isso conversando com vários escritórios, com vários advogados. Às vezes o advogado não está disposto a se adequar ao cliente. Isso, para mim, é uma chave muito importante que tem que virar. Você tem que ter humildade, não importa o nível da advocacia que você esteja. Se você não quer atender o cliente, beleza, então você não atende. mas se você quer atender aquele cliente, o advogado tem que se adequar algumas necessidades daquele cliente porque é que nem um empresário que a gente atende com o consumidor dele. Ele está fazendo o tempo todo pesquisa de mercado, ele está vendo se o cliente gosta do produto X ou do Y, por quê, qual cor, como que ele expõe aquele produto, como que ele não expõe. Ou seja, ele está atendendo o pós-atendimento, se o cliente tem um problema com aquele produto, como é que ele atende. Então, o advogado também tem que se adequar ao cliente. Você sabe que quando a gente começou a falar de WhatsApp Business, faz algum tempo, já faz uns dois, três anos que ficou bem forte, mas já tem há mais tempo. Eu me deparei uma vez numa situação com um advogado que eu falei, olha, você configura o WhatsApp Business aí do seu escritório e aí você manda uma mensagem de resposta, tipo uma resposta automática aqui para o cliente, dizendo que depois você vai atender ele, mas procura atender esses clientes novos sempre muito rápido, muito rápido. Aí eu lembro que o advogado, o advogado é gente boa, mas ele me comentou, mas ele não tinha essa noção. Ele falou assim, cara, mas eu não vou atender o cliente se eu tiver, por exemplo, se eu tiver numa audiência, eu vou ligar para ele só no outro dia, não vou sair da audiência se eu estou cansado e ligar para aquele cliente. Se o cliente me manda uma mensagem, eu não sou obrigado a responder para ele logo em seguida, eu posso responder para ele no final do dia ou no outro dia, porque eu estou com outras demandas. Eu falei, olha, doutor, acho que vale a pena você dar uma olhadinha com o seu cliente se está tudo bem para ele, se estiver tudo bem para ele, quem sou eu para dizer para você que você não deve fazer dessa forma? E aí depois, no final das contas, a gente acaba vendo, conhecendo muitos escritórios, são os caras que entendem que a velocidade, cada vez mais a gente está ansioso, diga-se de passagem, o cara quer uma resposta rápida, aí a gente explica com uma regrinha, eu falo, olha, se o cara te ligar, ele está absurdamente ansioso, ele quer uma resposta urgente, porque ninguém mais liga para ninguém, então se ele te ligar, atenda ou responda para ele com muita rapidez. Se ele te mandar um WhatsApp, você tem ali uma hora, duas horas, seu time, se ele te mandar um e-mail, ele não está com pressa. Então vai mais ou menos nesse indicador que você vai estar bem. Não, perfeito, eu concordo, nossa, plenamente com isso, eu também discordo desse advogado, não é o jeito que eu trabalho, não concordo com isso, porque às vezes a gente está com um problema da vida do cliente, ou um problema muito estratégico, um problema urgente, às vezes alguém está dependendo do teu ok, do teu aval para tomar uma decisão, então como a gente trabalha com empresa, é muito dinâmico, então você tem que entender o segmento que você atende. Eu acho que mesmo o cara que atende uma pessoa física, às vezes aquele é o processo do processo da vida da pessoa, está esperando aquilo para poder comprar uma casa, para poder pagar suas contas, etc, então o advogado, ele tem que ter essa disponibilidade, eu já vi muito advogado falando, ah, porque não dá para falar às vezes quando você, não dá para começar a atender sexta-feira à noite, sábado, senão o cliente se acostuma, e você também não consegue dar às vezes uma resposta técnica, e eu estou disponível de domingo a domingo para os meus clientes 24 horas por dia. Não, é verdade. E aquilo, se eu não puder responder na hora o questionamento, eu atendi ele e falei que quando eu vou responder. Perfeito. Entendeu? O fato de atender apenas, dizer para ele, olha, não sei tu falar isso agora, posso te ligar na segunda? Estou curtindo com a família aqui, a gente conversa. Sim, e o cliente às vezes vai te falar, cara, putz, não preciso disso para hoje. Cara, estourou. E se você não atender ele, para ele ter passado essa demanda, você não vai saber dessa urgência. Exatamente. E aí você perde toda aquela relação que você foi construindo com ele ao longo do tempo. O mercado? Você perde uma única vez. Você pode ter certeza que no mercado vai ter um advogado que vai estar louco para atender esse cliente, cara. E como tem? E é o que eu e o meu sócio a gente sempre fala, não é só no começo, no começo mesmo, no escritório, quando a gente não tinha muitos clientes, a gente estava disponível o tempo todo, ia no cliente, passava o dia na empresa. E falei, cara, isso a gente não pode perder essa série nunca, independente do número do cliente que você tem, do tempo de contrato que você já tem com esse cliente, da credibilidade que você já tem com ele, você não pode perder isso, porque a gente entrou em lugar de muitos outros escritórios, né? Então você pega empresas consolidadas que tinham uma estrutura jurídica, às vezes com um advogado interno, com algum escritório, e a gente supriu essa necessidade. Não só com a parte técnica, mas na parte de atendimento. Sim. E isso, isso não pode perder essa série nunca. Bem legal, bem legal a tua transparência, certamente, muita gente vai gostar dos insights que você transmitiu, que dá para ver que eles são bem autênticos aí, né? E eu falo o negócio, eu não estou aqui ditando regra nenhuma, é o que funciona para mim, é o que funciona para mim. Você está falando um feijão com arroz, cara, que é super legal, e a gente reforça que sempre é esse, feijão com arroz, que faz a diferença, e vai continuar sempre fazendo a diferença, né? A gente fala muito isso aqui, igual você comentou ali, que às vezes até é a causa da vida da pessoa, um permanenciário, por exemplo, ou até uma pessoa que, ah, eu vou me divorciar e eu não aguento mais, eu preciso me divorciar o mais rápido possível, e aí é a urgência dela naquele momento. divórcio tem que tirar a parte, divórcio é um caso muito sério, né? É o que eu falo, ninguém procura um advogado quando está tudo bem. Exatamente, exatamente isso. Eu falo que tem um indicador que é um indicador de quanto a pessoa, quanto aquele assunto para ela tira o sono. Tipo assim, vamos pegar lá, ah, um tributário, uma instituição de um post, né? De uma tese lá, que o cara, beleza, está tranquilo, o cara já está bem, mas pode ser que vinha uma bolada. Está tirando o sono dele às vezes, ele já está pensando no barco que ele vai comprar, e não está tirando o sono. Agora, se ele recebeu uma notificação da receita, meu amigo, de alguns milhões, ele vai tomar uma decisão rápida. Fechar um negócio é muito mais rápida. Com certeza. Então, isso muda bastante. É um detalhe simples que às vezes o advogado, pô, mas eu demoro três vezes para fechar o contrato. Falo, cara, talvez se você precisa com mais rapidez, você vai ter que escolher causas, atuar, patrocinar causas que tenham essa velocidade. O cliente tem que tomar uma decisão rápida. Agora, se ele tiver tranquilidade para tomar uma decisão, um abraço. Eu já recebi ligação sábado, meio dia, e fui visitar cliente na praia. O cara estava na praia com a família, eu queria saber, sei lá o que, eu acho que vocês estão fazendo uma ação assim, alguém comentou na praia, o cara estava na praia ali. Eu falei, sim, a gente faz, sei lá o que, inclusive posso ir aí conversar contigo, tirar algumas dúvidas, mostrar o trabalho que a gente fez. Caraca. Pode mesmo? Posso. Botou a sunga na bolsa e foi embora também. Pegou a praia e tchau. É o que a gente fala, a gente preparou tanto terreno para chegar a esse momento, você não pode abrir mão disso. Muito bom. Eu não estou falando para não ter vida pessoal, não tem nada, tem meu casamento, tem meus amigos também, mas quando surgem essas oportunidades, você tem que ter um pouco de maturidade. E são exceções também, não é sempre o que vai acontecer. Tem um criminalista que atende de madrugada. Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do bate-papo completo, vou deixar o link para você. O Lua conta detalhes desde carreira na advocacia até prospecção de clientes, crescimento da carteira e outros diversos insights. E, obviamente, quero pedir para você deixar aqui o seu comentário, se inscrever no canal, deixar a sua crítica, a sua dúvida, fazer uma pergunta, com alguma curiosidade, faz a pergunta que a gente faz questão de responder para você. E, obviamente, quero te convidar para conhecer dois vídeos que a gente está tendo bastante resultado aqui. Um deles, a gente fala sobre Instagram para advogados. Os advogados adoram entender a lógica de como crescer o Instagram. E o outro é sobre marketing jurídico e estratégias pouco conhecidas. Esses dois vídeos são muito bons, principalmente neste momento que a OAB flexibilizou as regras da publicidade e deu a você a possibilidade de atuar com mais tranquilidade no seu planejamento de marketing jurídico. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!